Item de número 15, processo 48.500.00.29.93.2015.34. Trata-se do pedido de reconsideração interposto pela Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista, a CETEP, em face do despacho número 2.436 de 2016, que indeferiu os requerimentos administrativos apresentados pela recorrente referentes à aplicação de desconto sobre a parcela variável por indisponibilidade, PVI, de funções de transmissão sob sua responsabilidade. Relator, diretor José Jurosa Júnior. Boa tarde. Em 30 de junho de 15, por meio de carta sem número, a CETEP requeriu a desconsideração do desconto de sua receita realizada pelo INS, decorrente de aplicação da PVI, de funções de transmissão, conforme resumido a seguir. Da LT Ilha Solteira Bauru, circuito 1, o valor de R$ 457 mil. Da LT Norte Miguel Reale, circuito 2, o valor de R$ 358 mil. E de linhas e reatores ligado ao projeto Sinocom, no valor de R$ 152 mil. Em 13 de junho de 16, na ocasião da 34ª reunião pública ordinária da diretoria colegiada, esta decidiu unanimemente, indeferiu os requerimentos administrativos interposto pela CETEP, em face da aplicação de desconto da PVI, de funções de transmissão, sob responsabilidade requerente. Em 28 de junho, a CETEP apresentou o pedido de consideração em face ao despacho de 2.436, que indeferiu o pleito da concessionária. Em 3 de junho de 16, fui sorteado de eleitor e relator, é o relatório. Procuradoria. Aqui, trata-se de um pedido de reconsideração interposto contra a decisão da diretoria colegiada que manteve a aplicação de desconto sobre a parcela variável por indisponibilidade de funções de transmissão da recorrente. E preliminarmente, o procuradoria reitera o posicionamento no sentido de que o desconto de parcela variável não possui natureza jurídica de penalidade, sendo um incentivo regulatório na busca de maior eficiência pelos concessionários de transmissão. No mérito, não se verifica fatos novos ou circunstâncias relevantes capazes de reformar a decisão recorrida, de modo que a procuradoria opina pelo desprovimento do pedido de reconsideração. Então, é cumpre registrar que o pedido de consideração protocolar pelo CETEP preenche os pressupostos de assimilidade e informa que os três pedidos serão tratados separadamente. Quanto à disponibilidade da linha Ilha Solteira-Baurú, circuito 1, durante o desligamento dessa linha para controle de tensão do Sistema Interligado Nacional, foi constatado o funcionamento anormal do seccionador de número 1052918, na S-Baurú 440, que causou indisponibilidade a função de transmissão. Em seu pedido de consideração, a CETEP alega que existe uma impropriedade na aplicação da PVI, pois a LT foi desligada por solicitação do INES para controle de tensão e discorda do critério de apuração adotado pelo INES, em que foi considerada a completude da função de transmissão, pois toda a função de transmissão estava disponível, à exceção de uma chave. A recorrente ressaltou novamente que havia proposto ao INES outra modalidade de configuração na S-Baurú, de modo a manter o funcionamento da LT 440 Ilha Solteira-Baurú, com o correspondente reator, através da utilização de um dos quatro disjuntores de interligação de barra disponíveis, descaracterizando a situação de disponibilidade da função de transmissão. E, por fim, alegou que o referido desligamento não deveria ter sido classificado como desligamento de emergência e reitera a solicitação para que seja classificado como desligamento por conveniência operativa. Caso não seja possível essa alteração de classificação, solicita a alteração do fator multiplicador de desligamento programado, o KP, para fim de apuração da PVI, em detrimento do fator multiplicador de outro desligamento KO. Primeiramente, em relação à impropriedade, levantar pelo recorrente na aplicação da PVI, na qual a recorrente alega que não possui responsabilidade e não defeito da função de transmissão, informa-se que, diferentemente do afirmado, restou claro que a responsabilidade da CETEP, conforme verifica no trecho da carta do INS colacionado abaixo. Já em relação ao critério da apuração utilizado pelo INS, registra-se que, conforme já analisado pelo ICF e ratificado pelo voto condutor do disparo de 2.436, do doutor Reive, esse critério adotado pelo INS independente da configuração da substituição e do tipo de função de transmissão, bem como o período de carga, topologia de rede, confiabilidade do sistema e outras variáveis, que não seja a completura da função de transmissão. Em relação à sugestão da CETEP e a adoção de outra modalidade de configuração para receber a Uru, destaque que, conforme já analisado pelo voto condutor, a alteração implicaria na impossibilidade da realização de intervenção cadastrada no sistema de gestão de intervenções sobre o número 2.424.815.14, o que, consequentemente, acarretaria na não solução da falha da seccionadora 10.52.918, motivo pelo qual o INS decidiu pela não alteração da configuração operativa da subestação. Adicionalmente, quando a solicitação da recorrente de que o evento fosse classificado como desligamento por conveniência operativa e de alteração de fator multiplicador para o desligamento K.O., K.P., desculpe, informe-se em relação ao primeiro pleito que não é possível tal alteração, por isso, conforme comprovado nos autos, se trata de indisponibilidade do equipamento da função de transmissão, que, por sua vez, implicou na disponibilidade de toda a função de transmissão. Fato esse foi corretamente analisado no voto condutor do despacho 2.436, colacionado abaixo. E, em relação ao segundo pleito, de alteração do fator multiplicador para desligamento programado K.P., informe-se que não merece acolhimento ao referido pleito. Haja visto que a resolução normativa 270, vigente à época do evento, deixa claro que as intervenções solicitadas com antecedência inferior a 24 horas, com relação ao horário de desligamento ou com outras antecedências de 24 horas e 48 horas, com relação ao horário de desligamento, sem que seja possível ao INS programar as condições operativas ou sim, deve ser caracterizada como outro desligamento, utilizando o fator multiplicador para para o desligamento K.O. igual a 50. Pelo exposto, os argumentos trazidos ao processo não merecem ser acolhidos e mantêm a decisão recolhida. Na verdade, quando foi desligado e foi religar, deu defeito na chave, quer dizer, é menos de 24 horas, então não tem como... A regra é muito clara nesse aspecto. Quanto ao desconto da LT Norte Miguel Reale, circuito 2, a CETEP reafirmou a sua solicitação para que seja considerada manutenção realizada em cabos isolados subterrâneos, como corretiva em vez de preventiva, pois, segundo a empresa, se tratava de um defeito permanente de um cabo subterrâneo, cua origem devia ser detetada e corrigida, mesmo não havendo desligamento automático da função de transmissão. Assim, solicita que o evento seja enquadrado no item 10 do artigo 15 da resolução 270, vigente à época, que prevê que não será considerado para efeito de desconto de uma função de transmissão até 120 horas iniciada da indisponibilidade UFT, linha de transmissão, cabo isolado, por falha permanente ocorrida na UFT de desligamento automático, contendo trecho de cabos diretamente enterrados. Inicialmente, destaca-se que o desconto da PBI foi referente à indisponibilidade verificada durante o desligamento pela CETEP da linha Norte Miguel Reale para identificação e correção do vazamento de óleo. O INS registrou que os eventos relacionados à apuração da transmissão são tratados à luz das disposições determinadas pela ANEL e que as alterações regulatórias são atribuições de responsabilidade da agência reguladora e não cabe a ele, o INS, estabelecer e sim cumprir a regulamentação. Assim, o play do agente foi considerado não pertinente pelo INS. Haja visto que a franquia de 120 horas estipulada na função de transmissão, linha de transmissão, cabo isolado, é aplicada somente aos casos de falha permanente ocorrida na UFT, com desligamento automático, conforme o inciso 10 do artigo 15 da edição 270. O play do agente foi considerado não pertinente pelo INS. Portanto, constata que a atuação do INS foi compatível com a legislação vigente, visto que a CETEP interviu sem que a falha permanente ocorresse, não sendo possível a isenção do cômputo de PVI previsto na norma. Para a CFE, as alegações da empresa de que foi proativa e zelosa ao realizar a manutenção preventiva antes que ocorresse a falha nos cabos não podem ser acatadas, por considerar que se trata de uma intempestiva rediscussão do mérito da resolução 270. De fato, a norma aplicada versa claramente que a isenção só se aplica para a falha permanente ocorrida na função de transmissão cabo isolado, ou seja, não se aplica para manutenções preventivas, as quais devem ser programadas conforme disposto nos procedimentos de rede. Por oportuno registro, a CFE corretamente apresentou, de acordo com o disposto no artigo 30 da resolução 270, que o serviço público de transmissão está associado à disponibilidade das instalações e os usuários do sistema de transmissão remuneram as condicionárias pelas referidas disponibilidades. Quando não há aplicação de parcela variável em função de disponibilidade ocorrida no desconto, que deveria ser aplicada à receita transmissora, não é subtraído o encargo pago mensalmente pelos usuários. Portanto, não merece prosperar os argumentos trazidos pela CETEP para que seja aplicada a franquia de 120 horas, conforme item 10 do artigo 15 da resolução 270 e manter a decisão recorrida, ou seja, isso é a mesma coisa se você ter um pequeno vazamento num transformador, aí você fala, não, eu vou desligá-lo para dar manutenção e fala que isso daí é corretivo, não é. Isso é só quando realmente tem uma falha e aí, decorrente daquela falha, você tem aquela franquia de 120 horas. Quanto ao desconto referente de disponibilidade de linhas e reator ligado ao projeto Sinocom, a CETEP reiterou em seu pedido de consideração que as intervenções relacionadas ao projeto Sinocom não fossem consideradas para o cargo da parcela variável de disponibilidade, independente da classificação dos eventos. A recorrente contesta no voto condutor do despacho, pois na sua visão não está diante de um simples descobrimento de regras regulatórias, mas de uma questão relacionada meramente à forma de cadastro, que foi induzida por insuficiência de informações do operador regulador. Sobre essas alegações, julgo que não merece prosperar. Haja visto que ficou comprovado que durante que todo o processo que é conduto do INES foi aderente à legislação, uma vez que cabia ao condicionário informar no tempo e forma corretas as intervenções no sistema que levaram à indisponibilidade das funções de transmissão para fazer jus à isenção do desconto da PVI. Como isso não ocorreu, é devida à manutenção de desconto relativa à parcela variável por indisponibilidade para as linhas e reatores ligadas ao projeto Sinocom. Se não, vejamos. No nome do projeto Sinocom, o INES encaminhou à CETEP relatório de auditoria técnica, projeto e obra do Sinocom, contendo a relação das instalações do projeto Sinocom, que ainda não atendia a totalidade dos requisitos do submódulo 2.0 procedimento de rede. A CETEP interpretou essa comunicação como uma continuidade do projeto Sinocom, para retirada de suas pendências e a concessionária cadastraria o sistema de gestão de intervenção, serviço como sendo da solicitação do INES, fazendo jus à isenção de parcela variável. Contudo, conforme ficou comprovado nos autos, o INES já havia informado que o projeto Sinocom já estava encerrado e as adequações pendentes não mais faziam jus ao detalhamento de solicitação do INES, logo não estariam isentos da cobrança de parcela variável. Como alternativa à transmissora, o INES ainda sugeriu a possibilidade do enquadramento dessas adequações no plano de reforço do SIN, fazendo, portanto, jus à isenção de parcela variável, quando da realização de intervenções, desde que devidamente classificado como ampliações, melhoria e reforço, em conformidade com os prazos estabelecidos pelas rotinas vigentes. Adicionalmente, o INES explicou que, mesmo que considerasse que o serviço possuía natureza de implantação, de ampliação e reforço de melhoria, eles não puderam ser classificados como detalhamento de ampliação e melhoria e reforço, pois não atenderam ao critério de constar do programa mensal de intervenções, conforme definido na rotina operacional e na resolução 270. É importante ressaltar que, em seu próprio pedido, aí está o número do SIC, a concessora afirma que, realmente, o serviço não se enquadrava no PMI. Por fim, o voto condutor do despacho ratificou a posição da SFM, na qual considerou que os procedimentos feitos pelo INES para julgarem procedentes do display da CETEP com relação à isenção da parcela variável foram corretos. Por oportuno, o voto condutor registrou corretamente que o operador não tem gerência sobre as eventuais adequações e instalações que foram objeto do projeto SINOCOM, que estava finalizado, e, portanto, não poderia aceitar a solicitação da constitucionária para que o serviço constasse como ligado ao projeto SINOCOM. Somado a isso, a alternativa para manutenção e isenção do PVI dependia da inclusão pela CETEP de intervenções no PVI, que não foi realizada de forma... No PVI, não, aqui no PMI, é o programa de manutenção. Não foi realizada na forma prevista no artigo 15 da resolução 270. Então, diante do exposto do que consta no processo em tela, voto por conhecer do pedido de reconsideração interposto pela CETEP, em face ao disparo de 2.436-16, que indiferiu os requerimentos administrativos referentes à aplicação de esconda parcela variável por indisponibilidade das funções de transmissão e sob responsabilidade da requerente para, no médio, negar de provimento, é o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por conhecer do pedido de reconsideração interposto pela CETEP, em face ao disparo de 2.436-2016, que indeferiu os requerimentos administrativos referentes à aplicação do desconto sobre a parcela variável por indisponibilidade de função de transmissão sob responsabilidade da requerente para, no mérito, negar-lhe provimento. Próximo dia.